de brinquedo ficou lá e ele foi liberado. Agora nós vamos direto ao município de Arapiraca de novo. O que é que acontece? Um cidadão matou uma pessoa em São Paulo. Polícia de lá tentou prender, puxar de lá, puxar de cá, investiga, FBI, para. Quer desmantê-lo. Nada de prender o homem. Cidadão vai, inventa de tirar o título de eleitor. Ele queria votar. Coisa boa ele estava fazendo. Tirar o título de eleitor. Mas é bom que vale 100, viu? Se for para um candidato, se for para dois é 200, que aumentou. O ágio está grande aqui. Ou cabia também os pisos da casa com argamassa e rejuntes. Isso para adquirir o voto do rapaz. Aí ele foi tirar o voto. Porque tinha promessa de vender o voto, que é uma praxe normal. O cara só vota e quem paga. E depois dá o bode para ele. Ah, que tem buraco na rua. Não sei como, que você vendeu seu voto, querido. Vai cobrar o quê do político? Só que esse rapazinho, após cometer o crime em São Paulo, veio tentar viver uma vida normal aqui. E acabou levando um velho desacerto. A polícia foi acionada e ele ficou preso. Põe na tela, quem é que está lá? Ele, o vela branca. Olha a barbinha dele, olha o bigodinho. Bigodinho escroto, viu? Mas o bicho é bom. O bicho é bom. Põe na tela. Castelo Branco chegando com informações aqui direto da central de polícia de Arapiraca, onde um homem foragido da justiça de São Paulo acabou sendo preso e se encontra aqui, atrás das grades. Esse é um homicida que estava foragido. Ele, a princípio, teria sido preso na cidade de Cacimbinha, sertão de Alagoas, mas acabou fugindo da delegacia. E ontem ele acabou indo a um cartório eleitoral para tentar regularizar a situação do título. Ele queria votar, na verdade, lá em Gassi. E aí, a surpresa, enquanto os profissionais estavam fazendo todo o procedimento, descobriu que o homem tinha mandado de prisão da justiça por homicídio. Esse homem, em Castelo Branco, ele, foragido da justiça de São Paulo, acabou assassinando o próprio vizinho, em Vázia Paulístia. Foragiu aqui para o estado de Alagoas e passou a se esconder na cidade de Gassi. Enquanto a equipe fazia todos os procedimentos, descobriu que o homem tinha mandado de prisão, que era foragido da justiça por homicídio. A polícia civil foi acionada e pediu ajuda também, apoio à equipe da guarda patrimonial da cidade de Gassi. E aí, esse homem teve voz de prisão e foi trazido aqui para a central de polícia. Vai passar por audiência de custódia hoje e, lógico, vai ser levado ao presídio para depois ser levado para o estado de São Paulo, onde ele vai pagar pelo crime de homicídio. Ele tem 31 anos de idade. A prisão aconteceu lá na cidade de Gassi, através do delegado Antônio Edson. A gente se encontra buscando maiores informações deste caso, onde esse indivíduo queria exercer o direito democrático de cidadão do voto, mas acabou aí tirando a vida do próprio vizinho e estava foragido. E é um mágico, ele conseguiu aí fugir da delegacia já na cidade de Cacimbino, no sertão de Alagoas. E aí, ontem acabou caindo, se encontra aqui à disposição da justiça. Cartelo Branco, essa é a história desse foragido lá de São Paulo. O homem é um mágico, fugiu da delegacia e agora estava tentando exercer o direito do voto aqui no estado de Alagoas. Pois bem, Cartelo Branco? Desse jeito, gente. A gente estava conversando aqui em off, porque eu não estou mais para o apresentador, estou mais para o cantor sete andejo, olha o layout. Aqui cabe um sequestro relâmpago, viu? Réplica, 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 tudo réplica aqui. Nada é original. Ai, ai, ai. Esse rapaz, ele querendo fazer a bondade, querendo votar, minha gente. Enquanto tem gente correndo de votar, ele queria votar. E acabou preso. Quando vê isso, isso foi por uma briga boba. Matou o vizinho. Isso aconteceu esses dias em Porto Calvo. O vizinho matou o outro por causa de um muro. Passava uma vala. O muro de um aqui, o outro ali. O outro parece que passou dois centímetros. Dois. O outro meteu uma peixeira para cima. Desgraçou o cara. Mas a bronca não foi pelo muro, foi pelo desaforo. Que as pessoas iam e a gente vem até aqui, olha. Transborda de gente safada. Porque tem gente que não merecia nem estar aqui nesse mundo. Tem que estar na lua para viver só. Que não dá para viver em conjunto com a humanidade. E tem os pilantras que armam com você e depois quer ser seu amigo de novo pedir desculpas. Ai, para o quinto dos infernos. Tu nunca vai sentar comigo numa mesa para tomar uma cerveja, nem bater um papo, nem pedir um conselho. Porque tu é falso. Tu é pior do que nota de 150. Tu sabe disso, tu sabe disso. Isso é um recado, viu? Isso é um recado. Segue, cadê o QR Code? Ó, o QR Code aí em cima da tela aqui. Eu vi.